Seguinte, tamo de volta com o ultimo episodio do BattleBlockFear E a gente vai fazer a ultima compra de carinhas e armas e tudo mais, agora E dai, prosseguir para o final do jogo Né, Vixi? Eu tenho 124, eu posso comprar 12 carinhas Vamos dividir aqui, ó, 3 em cada um, porque são 4, 3, 4, 12 É isso aí, Vixi, se tu quer engenheiro Acertei? Ai, ai meu deus É um cara com chantilly na cabeça Eu ganhei um cachorro E marinheiro Ok, agora deixa eu ver aqui Agora tem um cogumelo Que parece um pênis Não, 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 não parece isso não É family friendly, desculpa Eu vi esse cabelinho daquele carinha lá Sai Nossa, eu tenho Kamehameha Kamehameha Nossa, mó torto Você errou Esse é o segundo? Olha o cara dele Tem mais um aqui né? Eu acho Tem mais um aqui? Ah não, é 15 cada um Ah, eu achei que era 10 Fuck Ih Ih, rapaz Entrei errado Ai merda, calma aí Eita porra Eu comprei um triângulo meio louco Agora eu sou um periquito Deixa eu ver o quadradinho Que porra é essa? Que porra é essa? Um quadradinho Ohhhh Com chifres Oh Tá Eu só posso comprar mais um Porque eu tenho 29 Que vida cruel Parece eu Na vida real lá Com o meu headset Agora Vou comprar mais um quadrado Ah, que bosta Deixa eu mudar um É Vamo ver Com qual que eu vou terminar A real que eu quero terminar com isso Ah, esse é o meu favorito, cara Ah, eu vou botar de novo Ah, sério Vamo lá, meu Pera aí Eu tenho um vídeo de game play aqui, ó Vamo lá então, meu Que tu botou? Vamo lá então Eu não acredito que tu botou aquele Vai botar aquele mesmo? Tá, então Vamo lá Vamo lá, meu Vamo Vamo Terminado Ah não, a gente vai passar o vídeo inteiro falando assim Que nem um idiota Eu não É pra mudar essa porra Vai se ferrar Dói estrelinha Dói estrelinha que são os especiais Deixa eu ver que tem os especiais Ah, não tem quase nada especial Da bolinha Hum 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 Né Né Ah Esse aqui que acabou de chegar da festa aqui, ó Chegou numa festa É um pato Só que não é um pato É só um cara disfarçado de pato Quã 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 Jolai Vai comprar arroz, mas... Alguém é uma bola de golfe Ih Vapá Apareceu o botão pra eu comprar aqui, porra Tch Por que não tá aparecendo o botão? Ô raiva Dá pra brincar com a bolinha 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 Uuuu A bolinha é a bolinha A bolinha é a melhor que o timão Cabecião Saque, saque Vai vai Isolando a vizinho lá Tá, não era pra gente tá jogando essa porra? A gente tá, oi A gente tá... Ah, posto de troca só pra gente trocar coisas aqui, olha só Não sabia Hummm Era pra gente tá fazendo a missão, a gente tá aqui que nem uns retardados brincando com a bolinha aí que tu desbloqueou Tô lá, vambora Tô lá, vambora Miau Vambora Vambora pro fim, VX, não acredito Gente É pra cá, meu, tá indo pro lado errado Desculpa, meu, foi mal aí Gente, eu queria pedir pra vocês aí que estão assistindo a sugestão de algum jogo E que seja cooperativo assim, que nem a gente jogou, entendeu? Eu tô com umas ideias aí, talvez pensei em Castle Crash, pensei em Portal 2, pensei em mais o que, Broforce Pensei nesses jogos assim, mas se vocês terem algum outro jogo interessante assim, cooperativo, me falem aí que Talvez a gente grave É VX Exatamente Tá, agora vambora pro fim Eu tô separado Tô pegando um... Gelinho Um zelinho Vamo quebrar o gelinho Vamo quebrar o gelinho Eita porra Eita porra Ah, pena que não te jogou assim, eu sou legal Bora Ia ser épico Eu acho que você precisa encontrar um pequeno, sparkly, gem-shaped freedom Eu nem pense que um pequeno, sparkly, gem-shaped Ok, para de jogar essa porra nesse gelo, por favor Deixa eu jogar o gelo na... Tá, e agora? Ah É agora Ah, eu tenho que jogar Ah, eu tenho que jogar, meu Aí, ó, vem, 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 vem UOU 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 Calma aí, calma aí que eu tenho que fazer um negócio aqui pra ti, só um pouquinho Ah, deu m**** Eu odeio minha vida Isso tá de sacanagem com a minha cara cara Eu fiz isso primeiro, eu nem sou gamer Tá difícil Meu Deus do céu O que que eu fiz cara O que que eu fiz cara Eu tava parado Por que tu não Meu Deus do céu, a gente demorou tanto que apareceu o chapéu cara Ai não Ai meu Deus Vai Olha lá Ai Vixe isso vai, só vai, só vai Olha lá Não aproveitou Aproveitar o que? Problema que eu preciso de tudo aqui Ah não Ah não Ah vixe isso Ai tu decepciona Calma Ai meu Deus Vai vai Ah Nossa Oh Tem que esperar Tem que esperar Calma ai Calma ai, calma, 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 eu nem to lá ainda O que que tu já ta querendo Vai pra cima Vai pra cima Porra Porra Já te leia Ai eu amo ficar fazendo tudo isso Olha que beleza Muito bem 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 E aí ó, passei... Que mais um, que mais um Falou que você ia ficar no nosso gamer pra fazer as coisas Ah não mano Ah não mano, tu tá querendo Zoar com a minha cara É agora parece que estamos com dificuldade Calma, calma, calma Foi Vai pra frente do checkpoint que eu não sou gamer Quase deu merda Pra frente do checkpoint Tu foi pra trás animal Eu dei minha vida Eu dei minha vida Ah não Tem que agarrar o negócio F**k yeah F**k yeah Ok otário Ah Olha que bosta meu Ah Vai Calma, calma Eu tô pensando Pensa então Não Nossa cara Não gostei Empurrou assim Tem que ir lá no final Não Não Vai Ó, 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 eu te ajudei Eu te ajudei cara Vai Ai Pera meu Pera meu Eu tô tentando te ajudar Ai que era da emoção Que atorca só que o jovem é caro Para quem tu não vai lá no final Não vai, solta Ah tá Ah, dá certo Dá certo Isso aqui vai pro lado errado Vai Calculado, calculadíssimo Aí ó, porra Agora eu preciso Do jeito mais imbecil possível a gente fazer as coisas Joga lá Obrigado Ai Ai, não dá pra puxar pra cá, fodeu Então empurra Calma, dá pra te acalmar aí Agora tira, né Tira Droga Merda Droga Animal Carinha dele Não Pelo amor de Deus, aparece essa porra Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ê, muito bom Ê, olha aqui Olha que eu peguei Eu vou perder isso aqui Ah, calma aí. Ah, não. Calma. Tem alguma jogada com essas coisas aqui, porque tem muitas coisas dessas. Ah, eu não acredito. Ah, tá. Que que é isso aqui? Oh, bicho, isso é um animal ou outro animal? Ah, entendi! Pega aqui! Entendeu o que, velho? Entendeu? Era pra você pegar um negócio aqui. Hã? Tem que sair daí de cima pra ele poder descer. Deixa a gente cagar, deixa. Não. Não deixa isso. Hã? Ai, meu cérebro. Eu não sei o que fazer. Ele me prendeu. É um teleporte que vai sair lá na saída. Mas pra ele chegar na saída precisa do patinho. Ai, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Cuidado. Eita porra. Puta que me pariu. Doe o Anderson. Não, não. Não, Doug. Será que eu consigo pular pra ali? Não. Mas o chapéu tá mais próximo da chegada. Calma. Filho da puta, para de me cagar. Deixa ele. Não, animal. Sai daí. Onde ele. Ai. A gente tem que brincar com esse negócio aqui, ó. Vou te ensinar, Vx. Não. Ô, arrombado. Tô tentando fazer minhas coisas aqui. Dá pra... Pronto. Por que que ele não sai mais aqui? Vou te matar. Pronto. Eu acho que deu ruim lá em cima, porque... Ele foi pro outro lado. Aí, aí, ó. Aí, ó. Não. Tu tem que ir pro outro lado. Não. Não. Pato. Não, Pato. Pato. Não, Pato. Pato tem que ir pro outro lado, Pato. Não, onde tu tá indo? Não, Pato. Pato. Aí, aí, aí. Ele vai. Agora ele vai. Agora ele tá indo. Ah, não. Ah, não. Parou ali. Me tacou. Calma aí. Vou tirar ele daqui. Sai daqui, meu filho! Será que eu não acho que é minha cara? Que Pato, filho da puta! Ah, não! Me cagou! Só porque eu tenho uma cereja na minha cabeça, eu não sou... Eu não quero dizer que tu pode comer. Para. Abre a boca pra mim. Isso. Acho que ele ficou ofendido agora. Aqui, ó. Ele vai vir aqui. Aí, deixa em cima. É. É na hora que ele... Que ele passar aqui em cima... Aí tu tira. A gente... Aham. Atira. Agora tu põe... Ah, não. Cara... Você viu. Você viu que não foi culpa minha, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não é possível isso. Não é possível. Pato desgraçado, cara. Vai, 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 vai. Põe, 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 põe. Põe o bloquinho. Põe o bloquinho. Põe pra lá. 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 Põe, põe, põe. Põe. Pula. Pato. Ele caiu. Pato. Ele caiu. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Cadê o chapéu? Põe. 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 Vai assim mesmo. Literalmente. Paco. Põe. 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 O chapéu sumiu? Era pra estar ali em cima. Que que o chapéu? Ele some depois de um T? Eu não sei de nada não. Põe um B mesmo. Tá ótimo. Vai passar de ano. Põe. Caraca, essa é a primeira parte. Ficamos meia hora empacado na porra do pato Ai Caldito pato Ué, por que eu consigo pular no meio do negócio? Não dá Aí, ó, aí, aí Não tá dando pra pular O segundo pulo não tá funcionando Aí Agora você vai usar isso aí Tu tem que pisar aí, não sei se tu percebeu Tu tem que não pisar mais Tá Aí eu vou aparecer Aí, ó Obrigado Muito bom, muito bom Muito engraçado E agora Caralho Caralho Ah, passa aí, eu não sou gamer, né Isso Olha lá Não, não, não geleia Ah, não, geleia Ah, não, geleia Ah, não Ah, não acredito A gente morreu Eu não acredito nisso, velho Você é um cretino Ai, que medo Você é um cretino Você é muito cretino, velho Eu tenho que bater assim Eu não estava preocupado É Não precisa E agora É É É É Fé komt Passei ah, aqui ó Ah, deu certo Não sei como é que eu fiz isso Não faço ideia como ainda funciona Ah .. tá, já vai indo Uma hora vai dar, uma hora vai dar Calma.. calma Como é que funciona isso cara Porque sai de um ai pro outro Acho que tem que ser todos iguais. Ah, vá! Ah, isso eu não tinha percebido ainda. Nossa, você é genial mesmo. Mas como funciona o esquema de tirar de um e botar no outro? Ah, deu certo aí, ó. Ué, ué... NÃO! 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 Vai parar de pular a minha cabeça arrombado. NÃO! Ah, não. Vai, 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 vai. É isso aí da vida. Opa, eu peguei uma gema ali. NÃO! Boa noite. Ah, não. Vai, pula, pula, pula aqui. Pula aqui, pula aqui. Aí, porra. Não, eu tenho um arrombado, vixi, meu senhor. Não, eu tenho um óculos maravilhoso! Ah, não. Que bosta! Time gramado. Ah não! Troll! Que bosta! No, meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! Não faça, pula. Eu to, eu sei. Ah não! O que? O que? O que? O que? Você sabe que tem um A+, certo? Você sabe que tem um A+, certo? O que? Hum... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Muito bom... F*** minha vida... 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 Entendeu? Entendi... Entra, entra, entra no portal... Vai, 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 vai... E não demorou... Ah? Entendeu? Entra no portal... Entra, entra... Vai, vai... Eu não faço dedo, o que tu tá fazendo? Passa direto do portal... Aí, ó... Vai, vai... Aaaaah... Caralho... Que dificuldade... Meu cérebro travou ali, deu... Tela azul do Windows... Desculpa... Porra... Como assim? O que que ele tá querendo dizer? Com essas palavras que saem da boca dele, velho... Eu não tô entendendo... Eu tô tentando... Eu não sei o que fazer aqui, velho... É... É pra jogar, vai... Aaaaah... Caralho... E agora me foda... Essa bosta... Caralho... Aaaaah... Aaaaah... Não... Não é pra pular, papo... Cineva puta... A tua irritação... Vai... Vai... Aaaaah... 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 Eu não sou gamer, cara... Eu não sou gamer, desculpa... Ai... Fiquei devagarinho... Olha que tu que é gamer aí... Vai... Não... Aí ó... É um padrão diferente ali... Tu vai ter que correr... Aqui ó... Perde com o pai... Eu perde com o pai... E tu olhando meus olhos... Enquanto eu tô montando... Opa... Eu tô aqui, pai... Tem que ir pra lá mesmo, é? É... Pra lá, cara... Pra onde vai? Pro pico... Não... Não acorre, pai... Não acorre... Vai... Não acorre, pai... Ah, p***... Você vai lá... Não, eu preciso de mim... Ah, agora eu fodeu. Preciso... Agora é... Agora é... Agora que o jogo acaba pra gente... Não, eu vou tentar fazer um negócio... Aí, viu? Não é preciso de mim... Vai pra direita... Não é preciso de mim... Vai pra direita... P***... 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 Só um pouco mais Vê? Isso foi um... Filaire Meu Deus de graça Sai E agora? E agora? Ah lá em cima Ah não Agora vai sim Como é que eu consegui lá de primeira aquela hora? Eu não sei Ah não Ah não Ah não Ah não Vamos ver isso Eu dei minha vida cara Eu dei porra Por que tu tá com toda dificuldade assim cara? Qual que eu apareci lá na frente? Ah não eu não consigo Eu sou incompetente Aqui ó aprende pro pai Entendeu? Ai Esse aqui rápido Bateu do outro lado Ae 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 Só vai pro final Foda-se sua gema Ah não pega a gema aí Tá fácil Ah não Tá muito fácil Ah não Tá fácil demais sim Tava fácil cara E agora Não vai agotar Ah não Não vai agotar Ai Pronto Não vai agotar Não vai agotar Ele explora Não vai agotar Ai Vai, você consegue, eu confio na sua pessoa, vai trampolim, merda, já foi, já foi, vai, aí, a cara do bolo, se foda, tô aliviado do ter passado, ai, mano, é muito engraçado, tô ficando puto ali, ai, vei, agora é o último, né, é, agora é o fim de tudo, vestido, vamo, final, o que será que aconteceu com o final cantão, eita, eita, olha a música, Miau, 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 olha só, todos os que já foram alguma coisa aqui, olha, tem uma mulher de barba lá em cima, ah, dos chapéus, ah, tem um mergulhador, cara número um, ó, esse é o cara número um, cara um, olha, tem uma cadeira, é, tem um peixe, tem um cavalo de fantoche de mão, Eita, tem um patoche de mão lá em cima, olha lá, de meia, olha lá, É realmente simples, faça o rápido possível, sem morrer ou descer. É, agora, agora, eu, tô vendo que ele vai, ah, não, obrigado, era só a morte, eu, 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 eu sei. Vai, vai Só vem com o pai Não vem Precisa do negocinho aí Ah, então Não, não chama ele Ah, tá, eu chamei o teu Na hora que você entrar no portal você pula Ah, tá Vai Ok, impossível Ah não, já tem que pular já, logo imediato Quando toca o gelinho Poxa Não, não die Tem jeito por cima Por que que ele levantou Tem jeito por cima, vamos por cima É, foda-se, foda-se Aí, você vai sozinho mesmo Lá vai Aí, passa pra frente Passa pra frente Pega aqui, pega aqui Isso aqui tá fácil Isso aqui tá fácil Vai, vai, porra Vai, porra Vai, porra Fica embaixo de mim, porra Isso aqui é só pegar o negócio Não tinha nada Tá legal, eu fiquei pra trás agora Só um animal de teta mesmo Só fez o negócio Vem, vem Pra que tu fez aqui o negócio ali Eu vou como, cara? Aqui Eu tô tentando Você não tá vendo? Vai logo, vai, vai reto Passa reto Não tem jeito Não tem jeito E como é que eu vou chegar aí então? Vá lá Então vem ali Ó Tá vendo? Ah, que tu também tem a bolinha lá também Qualquer coisa, né? Eu não tenho Eu não posso ficar pra trás E agora? Ah Agora você joga a pedra Aí Droga Sério que ficou longe demais? É sério isso? Não, deu certo Aí, vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Deu certo, deu certo O Elusive Green-Jap Deus, Elusive Brilhante collection Nossa Ok Conseguimos? Por que tu foi até o final? Ah, tem... Tem AIDS? Tem AIDS, cara? Vem aqui Ah não, cara Você é burro pra caralho Não, não! Para, para Não Vai lá Puxa o barquinho, vai você Vai lá, vai! Sobe essa porra, pega o checkpoint Não, o checkpoint não é aqui não É aqui, ó Tá, vai, passa pra frente Aí Calma Você me impressionou, não gostei Eu odeio minha vida Dois minutos e vinte e dois, a gente tem que acelerar o passo Porra Fala que acelerar o passo, ele acelera E eu me fomei Eu acho Eu acho que tá no errado Ah Não, não faz isso Ah 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 Não 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 E agora, que que deu? Por que que tu ficou assim agora pra sempre? Tava estável Foda-se Tá bom Aqui, abre aqui Calma Pra onde que a gente tem que ir? PORRA PORQUE TU CAIU CARA PORQUE VOCÊ BATEU NEMI PORQUE TU TÁ SINDO PRAI PORQUE TU TÁ SINDO PRAI PORQUE TU TÁ SINDO PRAI TENTANDO ABRI Aqui, ó ABA 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 Oh não Sai fora Tu acha que eu preciso de ajuda? Oh não Oh meu Deus Oh meu Deus Ali em cima cara A gente não vai conseguir 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 cara Aí, vai, vai, vai lá, vai lá Fala essa porra Fala essa porra Tem que fora-se lá em cima, cara Não é lá em cima velha Lá em cima é só uma surpresinha Ah não É aí É aí mesmo? Ah, é ali É lá Ah meu Deus do céu Vai ser impossível Ah não Ah não Ah não Se fez 7 segundos eu achei isso Vai lá Vai lá vai lá Você pode fazer isso Ae 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 boa Puta merda em Belo gato de bossa em Porra obrigado Tô num loop infinito de morte Vai Termina essa porra sozinho Eu to pensando o que tem que fazer agora Ah meu deus não tem tempo pra pensar Só acha a saída e sai Não é aqui a saída inclusive Vou deixar bem claro Botão aqui ó Vai 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 lá Passa lá Ae 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 abriu ai Pra cima pra cima Calma calma 33 segundos Meu deus Meu deus como é que tu morre nessas coisas imbecis E tu passa nessas coisas mais difíceis Tem que ir Tenta terminar sozinho ai então Tenta terminar sozinho ai então Tenta terminar sozinho ai então Será que tu não precisa de mim mesmo Ai eu precisa de mim pro final ai agora Ai eu precisa de mim pro final ai agora Caraca aaaaaaaa Não Tá vamo lá rápido A gente se trollou aqui A gente perdeu tempo Tá bom Falou cara ai Não vem aqui Pra que tu tá sozinho seu animal Porque eu ia Porro tu é um animal de teta mano Vai logo Não, embaixo Fala que não trola Mas tá trolando aí demais Ali tinha um negocinho que subia até lá E lá na coisa É que agora eu tô veloz Tô ágil Só faz eu pular aqui Não vou apertar aqui o botão, só vou apertar esse aqui Isso Vai pra lá Não, eu tô apertando aquele botão ali que vai ferrar lá embaixo Mas vai Go A gente não fez alguma coisa Não, é esse botão aqui, ó Fucking hell Vai Isso, isso Boa Aê Passei Boa Acho que eu não posso deixar aberto aqui, né Tá Aê Tão quase Tão quase, eu tô concentrado aqui, por isso que eu tô quieto Ali embaixo Eu também Aê, vem Agora Mais lá Aê 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 Aê, a gente conseguiu Agora já era, agora já é Ó Pula 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 Não, não Você tem que pular Tem que pular pra que Isso Eu tinha que abrir aqui, tá ligado Hum Pra eu bater no negocinho Aham Ah não Ai não Você pulou É Ah Fechou aqui Tem que ser no timing dessa porra aqui Vai Ah não Vamos lá É que eu vou Vai, vai É É É Eu não Eu não Eu não critiquei Eu não critiquei Aí ó Aí ó Um minuto A gente vai ficar um minuto nessa porra aqui Tô até vendo Ah Ah não, velho Não é possível Não é possível Como é que vai fazer Me fuleu Ah 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 vai Vai Aê AAAAAAA Você conseguiu Eu te saluto Eu realmente Agora vamos pegar o Hattie E bater esse Popstand Ei Hattie Deve se brincar Amor Todo mundo está esperando Nos Algo 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 Se você não Carregar Você Então Nós Carregar Para Você Então A gente vai fugir Com o Harry Agora Vamos Com o Harry É Eu estou com ele Nas costas Não está vendo Eu estou com o Troféu Ah Vamos Meu Deus Fugimos Fugimos Fugimos? Mas agora é hora de relaxar em o brilhante do amanhã de promissão ou seja, ou seja, e nos ensinamos a um grande grande molho de coco. O que você diz, Hattie? Mas Hattie não é seu normal, jovel self mais, filhão. Ele não disse uma palavra. Ele não responde até o hugo. Frega-se! Ele ama hugo! Mas ele não estava movendo. Ele não estava nem blinkando. Onde ele foi? Onde ele foi? E aí? Ele vai horror de mim? Mas você também não errou. E você foi meu amigo. Você foi meu... Hattie. Hattie. E quando você veio para o seu apoio nós foram demais para anymore. eu não sei mas nós estamos aqui agora você é a moon e nós somos as mãos e nós estamos aqui e nós estamos aqui para você enquanto você vai para a sua vida vai para a sua vida vai para a sua vida eu amo você Hattie então você é melhor amigo é vegetal agora não? não? ae agora você Buckele your pants, or they might fall down Hey you, buckle your pants Yes you, buckle your pants Everybody, buckle your pants But if you don't want to, that's fine Buckle your pants, buckle your pants Buckle your pants, or your pants will fall to the ground Buckle your pants Just buckle them babies nice and tight feet Buckele your pants, buckle your pants Buckele your pants, buckle your pants Buckele your pants Woo! Vai acontecer alguma coisa. Lolo? 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 Ok... What the fuck? Oh, I get it. Because of the... Yes. It all makes sense now. Não, não faz o melhor sentido. Não faz nada agora. Então é isso aí, gente. Gostou da série? Deixa o gostei aí. Inscreva-se caso não seja inscrito, confere o canal do VX. Esse jogo foi tão retardado quanto a gente, cara. Verdade. Então até o próximo vídeo. Tchau. Valeu!